A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a PAI de Arasatuba, realiza a partir de hoje as comemorações junto à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Por isso eu vou chamar agora o Flávio Zani, que ele vai trazer informações dessa semana, que entre outros temas vai falar também, Flávio, sobre assistência social. Boa tarde. Olá, Rodolfo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa. É uma semana muito importante, de muita reflexão. Este ano, o tema escolhido pela Federação Nacional das APAIs é o Nossa História, Quem Somos e o Que Fazemos. Este tema tem como proposta promover uma reflexão sobre a trajetória das APAIs e o impacto das suas ações para a construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Um dos grandes desafios para buscar essa inclusão da pessoa com deficiência na sociedade é o mercado de trabalho. E nós conversamos ontem com a presidente das Federações das APAIs do Estado de São Paulo, a Cristiane de Castro, e ela falou sobre isso. Vamos ver. Semana Nacional Diminui Preconceito, levando a informação, fazendo com que as pessoas olhem para as pessoas com deficiência como pessoas, pelos seus talentos, pelas suas potências e não pelo que lhes falta, pelas suas deficiências. Então, o objetivo, claro, é quebrar as barreiras que impedem a inclusão e as barreiras são inúmeras. Por exemplo, no mercado de trabalho, menos de 1% das pessoas com carteira assinada são pessoas com deficiência. Trabalhamos com o tema conhecer para transformar e compreendemos, sim, que à medida que o conhecimento é levado, as pessoas despertam cada vez mais em relação à aplicação da lei e a transformação, construção de uma sociedade melhor. Pois é, olha essa informação que a Cristiane trouxe para a gente. Menos de 1% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil corresponde a pessoas com deficiência. Mas se a gente for fazer uma consulta ao IBGE, o IBGE diz que 9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Então, ainda há uma discrepância muito grande em relação a isso. Então, a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano é uma oportunidade, não é? De buscar cada vez mais esse compromisso com a inclusão e com a igualdade, uma forma de pensar em diminuir o preconceito. Então, durante a semana, a APAI vai promover várias ações comemorativas dentro dos trabalhos, durante os trabalhos de ação social, de educação, de saúde, que são promovidos diariamente na associação. E no dia do encerramento, no dia 28, vai ser realizado um encontro com vários segmentos da sociedade com o objetivo de debater a importância do trabalho da APAI em Aracatuba, na região, e também nos atendimentos oferecidos pela associação para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, é uma semana, sobretudo, Rodolfo, de reflexão sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E a APAI faz um trabalho tão lindo, não só a APAI de Aracatuba, mas todas as outras unidades também espalhadas pelo nosso Brasil afora, em Aracatuba especificamente agora com essa semana, que reduz realmente desigualdade e coloca o dedo na ferida ali em relação ao preconceito, porque o preconceito está na gente, não nas pessoas. Então, é importante que cada um tenha consciência de como é fundamental, cada vez mais, a gente reduzir um pouquinho essa barreira aí de desigualdade entre pessoas com ou sem deficiência. Valeu, Flavinho. Obrigado aí pelas suas informações, tá?